Tadabum! Vai descobrir que um novo ser é você Tem bom humor e é bom saber Que vai abrir qualquer lugar e mais Fazendeiro Porque assim eles vão ver Que é isso, é mesmo o que te faz voar Músico, construtor, advogado As profissões Parece que não sou mesmo boa Pra realmente ser nenhuma dessas coisas Acho que essa é a única coisa em que eu sou boa Fazer os outros rirem Amigos riem com você Charles Shapley Sempre você os faz feliz Assim A vida é leve e deve ser E entender Que as pessoas vão te dizer Está tudo bem Patinação no gelo É um grande atropelo Crianças chegam cedo Pra curtir a estação Eles querem patinar E na neve pra brincar Viruetas e robofios É a mais pura diversão Já está chegando a hora Anda logo, vem agora Não vai ficar de fora Dessa grande atração É um grande atropelo E na neve pra brincar É o primeiro passo E logo você vai Para a batinação Opa! 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 Dancendo e cantando Girando e deslizando Assim vamos levando Essa alegre celebração É uma boa pedida A diversão é garantida E todos brincam juntos Com muita indoração Hoje eu tive uma ideia E vocês vão me ajudar Vou fazer umas geleias Que o urso vai gostar O que havia neste jardim E nas árvores eu escolhi A seguir eu fiz assim E juntei tudo aqui As cenouras da colheita Cogumelos eu vou pôr Pinhas entram na receita E também muito amor Oh, veja só essa calda O aroma é gostoso Apesar da misturada Vai ficar delicioso É bonito quando a neve derrete É porque a primavera chegou O ciclo sempre repete A natureza acordou Amizades verdadeiras Não são como as estações Duram para a vida inteira Agora vamos correr por lá e só citar Veja o céu que tem no ar E a água linda do mar E esta natureza é do nosso Deus A nossa terra é toda feita com amor E a grande amizade é você e eu E a grande amizade é você e eu O que tem na sua mão é um milagre Que é muito lindo e dourado Quando você vê fica alegre Hoje é um dia encantado Um peixinho dourado tem poder De poder te dar todos os desejos Toda essa mágica vai ter Um presente aos meus bons amigos Um peixinho dourado tem poder De poder te dar todos os desejos Toda essa mágica vai ter Um presente aos meus bons amigos O sol fugiu e ficou tão dublado Que todos foram embora também A canção vai ficando de lado Se os amigos não se dão mais bem Cada um tem função nessa banda E só juntos eles vão tocar Numa banda é a canção que manda E não parem porque eu vou dançar Vem, vamos tocar Pra gente celebrar Nossa amizade vai sempre durar Vem, vamos junto tocar Vem, vamos tocar Pra gente celebrar Nossa amizade vai sempre durar Vem, vamos tocar Estamos no foguete Estamos no foguete Tontagem regressiva Tontagem regressiva Prontos pra subir Prontos pra subir Vestindo o casar Vestindo o casar Todas as crianças Todas as crianças Tão bem criativas Todas elas sonham Todas elas sonham De irem para o espaço De irem para o espaço Estamos no espaço Uma semana depois Uma semana depois Trazendo o presente Estatar e sorrir Uma estrela bem linda do céu Trazendo o presente Estatar e sorrir Uma estrela bem linda do céu Somos os primeiros astronautas Crianças Eu não acredito Eu tô na lua Estamos no foguete Estamos no foguete Tontagem regressiva Tontagem regressiva Prontos pra subir Prontos pra subir Vestindo o casar Vestindo o casar Todas as crianças Todas as crianças Tão bem criativas Tão bem criativas Todas elas sonham Todas elas sonham De irem para o espaço De irem para o espaço Vamos pro espaço Nós vamos partir Sofindo do céu Após o céu Trazem meu presente Estatar e sorrir Uma estrela bem linda do céu Trazem meu presente Estatar e sorrir Uma estrela bem linda do céu Calma, urso Talvez a gente consiga ajudar Todas as crianças Ah não, aonde foi parar o nosso foguete? Urso, isso é muito estranho, o que está acontecendo? Obrigada! E agora, como a gente vai conseguir voltar? Para o nosso espaço nós vamos partir Subindo do céu a pós-vão Trazendo presente, trazer e sorrir Mais pela bem linda do céu Trazendo presente, trazer e sorrir Mais pela bem linda do céu Trazendo presente, trazer e sorrir Trazendo presente, trazer e sorrir